Música Cinco horas em ponto, meu povo de casa, muito bom dia hoje, dia 28 de setembro, sim, segunda-feira estamos no ar E olha só que maravilha, é claro, com o Balanço Geral Diferente, com um cenário novo, mais tecnológico Você e meus amigos, você e minhas amigas, de todas as manhãs, ó, aqui até cabe o peruca, você viu? Você viu só, que legal? Esse é o Balanço Geral, ei, estão gostando? Vamos que vamos? E aqui a gente só não muda uma coisa, né? Aqui tem notícia em cima de notícia pra vocês Quer ver só? Me dá imagens da história, hein? Balanço Geral Diferente começa nesta segunda-feira com flagrantes impressionantes Atenção pra essa história, abre o áudio É, velhinho, só jogar arma, parça É, velhinho, só jogar arma, parça, não chapa não, velhinho De um lado, um policial aposentado Joga arma, velhinho Do outro, um guarda civil metropolitano Joga arma, parça Um desentendimento no trânsito resulta em troca de tiros, muita confusão, zona norte da capital paulista Vai vendo, vai vendo Você vai ver como essa história terminou no Balanço Geral desta segunda-feira e mais Flagrante de arrastão em um ponto de ônibus em São Paulo Os bandidos chegam em um grupo Eles não se intimidam Eles agem mesmo com a avenida movimentada Este grupo de passageiros acaba sendo assaltado Estavam esperando As pessoas estavam esperando o ônibus Era o transporte público E aí bandidos chegam nas motos Eu vou contar essa história pra você também nesta segunda-feira E mais, girando, girando, girando com os assuntos confusão em um restaurante Restaurante badalado quase termina numa briga no meio da rua Ó, ó, ó o bate-boca Uma das regiões mais chiques e caras de São Paulo Um cliente chegou minutos antes do encerramento do expediente Que iria ser atendido de qualquer forma Acabou discutindo com funcionários do local Clientes se incomodaram com a atitude do homem Entraram no meio do bate-boca Virou um rolo que você não imagina Ó, ó a confusão Vem sozinho, seu moleque Vem, um a um Vem Ó Gira Teve também barraco em uma das praias mais famosas E badaladas do Brasil Uma mulher se incomodou com as atitudes Né? Das moças que estavam no carro Jogou um copo d'água A moça desce E olha o rolo, gente Aí um rapaz corre Ranca o par de cima do biquíno desta moça Ih, carro de luxo, gritaria, ofensos, pancadarias Você vai entender toda essa história E eu volto já já com o balanço Música 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 Legenda por Sônia Ruberti